A Universidade Federal do Paraná e a Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia passaram a marcar o mesmo compasso na última sexta-feira. As instituições assinaram um termo de cooperação que irá trazer muitas possibilidades de mobilidade acadêmica voltada para a formação de professores. A assinatura desse acordo certamente vai trazer muitos benefícios para a nossa universidade porque a Universidade Nacional Pedagógica é uma importante universidade colombiana na área da formação de professores em todos os campos do saber. Como nós também temos muito impacto, muita pesquisa nesse campo com várias formações diferenciadas em várias áreas do conhecimento então esse acordo certamente vai aproximar muitos projetos comuns na área da formação de professores e claro que como a gente assinou um acordo marco a gente pode expandir para outras áreas de conhecimento. A parceria tem como objetivo viabilizar que alunos e docentes realizem intercâmbio desenvolvendo conhecimento na área de ensino e ciências. Em bom português, o professor Leonardo Pérez, reitor da Universidade Colombiana deixa bem claro as expectativas diante do acordo recém-firmado. A nossa universidade tem uma história de 62 anos formando professores e pesquisando na educação. O que nós pretendemos com esse acordo de cooperação é desenvolver intercâmbios com nossos alunos dos cursos de graduação, de pós-graduação, abrir as possibilidades para fazer pesquisa intercolaborativa com os grupos desta faculdade e também gerar processos de intercâmbio na área do conhecimento que nós trabalhamos. O docente Sérgio Camargo, do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, revela que as parcerias já existentes entre as instituições ajudaram a dar forma ao convênio. A gente sempre teve parcerias por meio dos grupos de pesquisa e participação nos eventos e a gente tem muita coisa em comum. A Universidade Pedagógica Nacional e a UFPR em um sentido mais amplo e nos programas de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, tanto aqui quanto na Colômbia, a gente tem grupos de pesquisa e linhas de pesquisa parecidas. Então, a gente resolveu estreitar mais ainda esses laços por meio desse convênio, desse acordo, para possibilitar que nossos alunos e nossos docentes, discentes, técnicos possam trocar, fazer esse intercâmbio, trocar ideias e desenvolver o conhecimento nessa área. A Universidade Pedagógica Nacional e 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 a Universidade Pedagógica Nacional